Música Começou o cerco O Pedro vai fazer o cerco por aqui por esse local Pode ter uma troca de tiro aqui no local O Pedro vai com arma impune Vamos fazer o cerco Música Perdeu Perdeu Saiu correndo Saiu pulando o murro Já tá, já quero meter o gema nele Tá algemado ele, legal, tá algemando ele Já tá algemado Muita coisa aqui A policial começa a fazer o seco no local Eu vou pular agora Já vi atrás dele há muito tempo Esse é o Rodin Conhecida, conhecida O delegado que comanda aqui essa área, delegado Exatamente, tem várias informações Várias dúvidas É que após as várias prisões que nós já fizemos aqui Ele teria sumido o tráfico Aqui na invasão da Cozanta E hoje a gente fez um cerco Conseguimos pegar ele aí Agora vamos atrás da droga, né Nós já pegamos aqui em outra ocasião Uma grande quantidade de substâncias tropecentes, pastas Vamos aqui em torno de 400 petéculos E barrilha, solução de bateria E eles usavam aqui pra bater a droga, né E embalar também E agora nós recebemos esse informe que poderia estar aqui E vamos fazer uma revista minuciosa Para ver se conseguimos A gente saturou, né As pessoas de bem gostam da presença da polícia aqui Por conta disso que existem várias denúncias E aí a gente quer retornar Conseguimos pegar três elementos aí Que vão passar por uma triagem lá na seccional Dois deles já bastante conhecidos Bastantes denúncias E vamos ver se eles têm alguma idade de prisão em aberto Ou recaptura, alguma coisa nesse sentido Infelizmente a gente não conseguiu localizar As substâncias tropecentes Até porque dois conseguiram empreender fogo E possivelmente eram os que estavam na posse das duas E a gente vai dar continuidade em outro local agora E aí